Quando é que a gente vai poder sair às ruas sem máscaras, ter todos os coleguinhas na sala de aula ou voltar a receber beijinhos de quem a gente gosta? Olha, não é possível prever quando o coronavírus vai deixar de circular. Por isso, é importante não relaxar e continuar se cuidando. Mas agora temos uma aliada poderosa. Nós temos vacinas. E o que são as vacinas? E o que elas são? As vacinas! O meu fim! Convoco todos para ficarem do nosso lado e não apoiarem as campanhas de vacinação. Olá, coronavírus. O senhor então está fazendo campanha contra as vacinas. Mas com certeza elas são meu inimigo número um! Que não me ouçam. Eu no seu lugar estaria preocupada também. Então já sabe como as vacinas funcionam, certo? Elas são substâncias que a gente toma e que nos ajudam a não ficar doente. Com a injeção ou a gotinha na boca, a vacina consegue entrar no nosso corpo. E a pessoa vira um monstro de cinco cabeças, certo? Monstro coronavírus. Por que a pessoa viraria um monstro feioso? Ah, rolou um papo desse lá no grupo de Whats da minha família, sabe? O pessoal fala muito, mas dizem que é fake news. Claro que é fake news. As vacinas são muito seguras e salvam vidas. Por causa das campanhas de vacinação no Brasil, muitas doenças graves do passado já não são uma ameaça. Vou contar como elas agem. O sistema imunológico funciona como um exército que defende o corpo contra infecções, como as do coronavírus. E ele pode expulsar o exército invasor. E aí, tchau, seu corona! Tchau? Tchau, porque o nosso exército descobre o ponto fraco de cada vírus. E aí já fica treinado se algum dia ele retornar. E foi percebendo como funcionava o sistema imunológico que os cientistas de antigamente tiveram uma ideia genial. É, meu. E se a gente pegasse um vírus bem forte e enfraquecesse ele, deixando ele super mansinho, sabe? Sem perigo de causar doença. Será que aplicando esse vírus no corpo de uma pessoa, ela poderá desenvolver um exército forte para mandar os vírus embora? A resposta é sim, sim! Claro que é sim! Eita! Viva a ciência, meu povo! Quer dizer, estou! Então significa que agora é o nosso fim! Calma, calma. Será preciso que a maioria da população brasileira tome a vacina e esteja imunizada para vocês se despedirem da gente, coronavírus. O Brasil é grande, somos muitos, então ainda vai levar um tempinho. Doutora, please! Só fiquei com uma dúvida. Por que começam a vacinar primeiro os mais velhos? Ah, porque eles têm mais chances de ficar doentes. E se chegar a vez das crianças, todas elas devem tomar a vacina para nos despedirmos do senhor e da sua gangue, seu coronavírus. Agora, me desculpe. O planeta precisa respirar. Tchau! Não era só uma gripezinha! Tchau!